Oi, eu sou a Karen da Matéria Pura. Hoje, resolvi vir no programa fazer um pouco diferente. Vou entrar para dentro do laboratório e explicar para vocês a diferença de cada cápsula, porque tem cores, como é que elas são e mostrar como é que elas se dissolvem. Como vocês podem ver, tem uma infinidade de cores, tamanhos de cápsulas para que a gente diferencie uma medicação da outra. Essa é a função. E todo mundo me pergunta de que são feitas as cápsulas. As cápsulas são feitas de gelatina, aquela gelatina que a gente tem em casa. Vou mostrar aqui para vocês uma experiência de botar a cápsula num potezinho que está simulando o nosso estômago, para mostrar como ela derrete. Por quê? Porque elas são feitas para dissolver e liberar todo o fármaco dentro do nosso estômago. Então, essa é a função delas. Como vocês podem ver no vídeo, ela já se dissolveu. É rapidinho. Então, não é de plástico. Tem outros tipos de cápsulas também. Tem a gastro-resistente, que ela se dissolve não no nosso estômago, mas sim no nosso intestino. Por isso, elas são chamadas de cápsulas gastro. Então, elas passam intactas pelo estômago para se dissolver a nível de intestino. Tem substância que precisa disso. Depois, a gente tem as cápsulas de tapioca também. As cápsulas de tapioca são cápsulas normalmente utilizadas para a fórmula sublingual, para botar embaixo da língua. Mas sabia que ela também pode ser para uso vaginal. Vocês sabiam que cápsula funciona para uso vaginal? Pois é. Para ajudar na candidíase. Então, tem um monte de função a cápsula de tapioca. E, para quem não quer uma cápsula vegetal, não quer uma cápsula de origem de gelatina, por ser vegano, por várias incompatibilidades. Ou, às vezes, a gente tem que usar a cápsula vegetal quando o fármaco puxa muita água do ambiente. Então, temos vários tipos. Temos as cápsulas vegetais, as de tapioca, as gastro-resistente e as de gelatina, que são mais comuns. E, como vocês podem ver, são vários tamanhos de cápsulas. Tem desde a maior a menor. Isso tudo depende. A gente sempre escolhe a menor cápsula para botar a substância. O que tem disso? Depende do volume que a cápsula ocupa. Por isso, às vezes, vem no rótulo uma dose, duas cápsulas, ou três, ou quatro, porque o volume todo não coube numa cápsula só. Teve que ser em mais cápsulas. Isso vai depender do tamanho. Ah, eu tenho dificuldade de deglutir. Pode fazer em cápsula menor? A gente faz em cápsula menor e, às vezes, acontece que fica maior volume de cápsula. Então, vai ter que tomar duas, três cápsulas ao dia. Então, essa foi nossa grande explicação sobre as cápsulas. Você ainda tem dúvida? Procure uma das nossas farmacêuticas. Olá! Eu sou o Magnus, da Matéria Pura, da Massa de Manipulação. O pai da Karen, que normalmente toda semana está aqui com vocês. Eu vim aqui para falar sobre Natal. Por que Natal é tão importante para a matéria pura? Natal representa tranquilidade, encontro, paz, amor. e isso faz muito bem para a alma. Se faz muito bem para a alma, faz muito bem para o corpo. Vocês sabem, a Karen já comentou com vocês várias vezes, que a missão da Matéria Pura é fazer vocês ficarem bem. Nada melhor que o Natal para que isso aconteça. Com a ideia de dar amor, com a ideia de se abraçar, com a ideia de perdoar, o bem vem. E o bem vem para a alma e a alma faz o bem para o corpo. Então, a missão da Matéria Pura está cumprida. Por isso, o Natal é tão importante para nós. Use o Natal como remédio. Use o Natal para curar as doenças da alma. Que o seu corpo agradece. Queria aproveitar também para dar um bom ano novo. Não faça muitas promessas. Procurem fazer o melhor de vocês. Esperamos estar com vocês no ano que vem. Todo o tempo, à disposição, porque vocês precisarem de nós. Todo o ano de 2024 estaremos presentes, prontos para atendê-los e recepcioná-los. Muito obrigado. Bom Natal. Bom 2024. É tudo que a Matéria Pura deseja para vocês.